Fala galera, beleza? Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou te ensinar a fazer bacia Se inscreve no canal Deixa um like Pra mais vídeos assim Então vocês vão precisar De óleo Farinha E sal E água E uma bacia E também corante Se você não tiver corante Pode usar suco E pariu E você vai jogar na bacia Toma Agora Não é assim que eu sei sal Não, eu Não, eu fico legal Duas dessas de óleo Uma Duas E por fim Meia cícara de água E Fica depois de eu vencer bastante Aí agora Vocês vão colocar corante A minha vai ser azul E a minha vai ser rosa Bora brincar Eu vou fazer o pastel E aí